Oi, oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom, mostrando pra vocês como vocês podem gerar os links pra vocês fazerem a venda do curso do Carlos como afiliado, ok? Bom, primeiramente o seguinte, ó, aqui você tem cursosalohaoyos.com barra compartilhamento, tá? Quando você entra nesse link, você vai ter aqui, ó, o seu código que você vai colocar, ok? Eu vou colocar aqui o meu código, meu código é 6222, tá? Vocês têm o código de vocês lá no escritório, tá? Acabei de receber o e-book dele aqui, ó, vou até olhar aqui no meu e-mail junto com vocês aqui, peraí, ó, aqui no meu e-mail, tá aqui, ó. Acabei de receber o e-mail com o e-book dele, vou baixar daqui a pouquinho. Mas enfim, esse aqui é o meu código. Pra vocês pegarem o código de vocês, vocês vão entrar no escritório de vocês e vocês vão clicar em meu perfil. Quando vocês cliquem em meu perfil, vai mostrar pra vocês o número do código, tá? E aí, como é que vocês fazem pra gerar os seus links? Vocês vão pegar o seu código, vão colocar aqui diretamente e vai mandar gerar o link. Quando você clica em gerar link, ele gera pra você a página pra vocês compartilharem para o e-book. Então, se vocês tiverem alguma pessoa interessada a comprar o e-book, vocês vão clicar aqui em copiar link. Comprar não, ah, adquirir o e-book de graça, né? Vocês vão clicar em copiar link, vai enviar isso pra pessoa. A pessoa vai receber através do seu código, né? E ela vai ver todas as informações, vai clicar aqui, vai digitar o e-mail e o nome dela pra receber o e-book lá no e-mail delas, ok? Que é o que eu acabei de receber aqui, acabei de mostrar pra vocês. Então, aqui é como que vocês enviam pra pessoa receber o e-book de graça, tá? Uma vez que ela receber o e-book de graça, ela vai, obviamente, receber alguns e-mails, tudo do Carlos, pra mostrar pra ela, pra que ela possa comprar o curso. E você foi a pessoa responsável por isso, né? Você foi a pessoa que mandou aquela pessoa conseguir baixar o e-book. Caso a pessoa queira comprar diretamente, você já tem o link direto do checkout. Então, esse aqui que é o link do checkout, ó. Você manda esse link pra pessoa, a pessoa já vai digitar aqui, clicar em comprar e já vai colocar os dados do cartão e vai adquirir o curso, tá? Agora, caso você queira mandar pra página de vendas, é esse terceiro link aqui, ó. E aí você manda pra pessoa, a pessoa vai ver a página de vendas, tudo bonitinho, que tem o vídeo do Carlos explicando algumas coisas desse curso. Então, tá aí, ó. Uma das grandes satisfações que eu tenho. E aí, aqui embaixo, você tem o comprar curso, né? Tem outras informações, tem o cronômetro aqui de quando que acaba a promoção, tem o valor aqui. E aí, aqui, ó, quando você clica em quero agora ou clica aqui em comprar, ele vai mandar diretamente pra página de checkout, né? Que é essa página pra pessoa digitar isso daqui, ou seja, que é esse link do checkout que está aqui, tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado. Boas vendas pra vocês. Valeu e tchau, tchau.